Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida, que uma carga poderosa de bênção, de unção, de poder repouse sobre a tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, tudo que te pertence. Olha que lindo, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Por isso que não adianta ninguém falar absolutamente nada. Quem sabe os planos que tem para nós é o Senhor, planos que determinei, Ele determinou. Declara Yavé, planos de fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Deus não tem isso para você não, Deus não tem isso para você, não tem planos de dor e prejuízo para você, não. É de prosperidade, ausência de necessidade, é o que Ele tem para você. planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Você quer um futuro melhor? Você quer uma vida melhor? Você quer um futuro glorioso? O que eu preciso fazer para isso, bicho? Então, me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Isso não é forte demais? Deus vai dar a você toda a atenção que você precisa. Às vezes tem pessoas que dizem assim, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta. Não, muitas vezes somos nós que não damos a devida atenção ao Senhor. Somos nós que não o colocamos no lugar que é o lugar dEle, que é o primeiro. Mas se volte, está aqui ó, Ele falando com você. E ainda diz o seguinte, Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E mais, vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Quer uma promessa maior que essa? Uma pessoa sem esperança vai esperar o pior. É preciso uma coragem invencível para esperar o melhor. E nós esperamos o melhor, porque nós somos dirigidos pela palavra. Nós fomos criados pelo nosso Pai para ser um povo de esperança extraordinária. Nós não perdemos a esperança. A esperança é sempre esperar algo, algo bom. Algo bom vai acontecer. E é o lugar onde a fé vai crescendo. Por isso, vamos fechar com esse versículo. Voltem para a fortaleza. Ó, prisioneiros da esperança. Nós nunca perdemos a esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Toma posse. Se um pensamento não te dá esperança, ele não provém de Deus. Combata. Um momento é só um momento. A perda é temporária, mas a vitória, ela vem para ficar. Ela se estabelece. Então, Deus tem coisas gloriosas para você. Que Deus te abençoe. Toma posse. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Nós possuímos cada palavra. Cada palavra. Nós tomamos posse de cada promessa. Dessa palavra poderosa. O Senhor tem um futuro lindo para cada um. O Senhor tem um futuro glorioso. Abençoe, Senhor. Que isso entre na alma, no espírito. De cada pessoa. Não tem dor. Não tem prejuízo. Tem esperança e um futuro lindo. O Senhor diz que permitirá que essa pessoa que o busca de todo o coração o encontre. E não só. O Senhor vai restituí-la em dobro. Então, não importa o que perdeu. Não importa que a restituição é dobrada. Eu oro por todos. Abençoo a todos. E crendo desde já, eu lhe agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Diga, eu creio. Recebo. E tomo posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto